Obrigado, minha vida 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 Obrigado, minha senhora Fabiá por libertar, Jesus Obrigado, minha senhora Fabiá por libertar, Senhor Fabiá por libertar, Senhor Fabiá por libertar, Senhor Com libertar, Senhor , o salvão Fabiá por libertar, Jesus Abia por libertar, Senhor Liberar, Chile Fabiá por libertar, Senhor Senhor, guarda-me A minha boa liberdade Senhor, venha boa liberdade Obrigado, minha senhora 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 Eu me salvando, eu me guardando, Senhor de mim, eu me libertando Eu me salvando, eu me libertando Eu me salvando, eu me libertando Eu me salvando, eu me libertando